Olá gente, tudo bem? Sou Rosa Amélia Carvalho, consultora de beleza natura. Em primeiro lugar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Gente, o like não custa nada. Basta você apertar o dedinho para cima que você está deixando o seu like. Deixa nos comentários se você está gostando do vídeo, no que pode melhorar, se está ajudando, se não está. Isso é muito bom, esse tipo de interação, para o canal poder crescer e eu poder dar um animado para fazer mais conteúdo aqui para vocês. Gente, eu vim fazer hoje um vídeo com o que o consultor deve fazer a cada abertura de ciclo. Então, eu coloquei seis dicas, mas de repente no meio eu coloco mais alguma coisa. A primeira dica que eu dou para o consultor é que ele tem que ler essa revista aqui, meia natura, da capa a contra capa. Aqui você vai saber tudo de lançamento, de promoção que vai ter na revista. E aqui, o bom daqui é que você vai ler aqui o que tem, por exemplo, aqui nessa campanha aqui, vai lançar esse hidratante. Aqui vai ter a descrição do produto, os benefícios. Aqui eu vou saber estudar sobre o produto para me ter autoridade e propriedade do que eu falo. Aqui também eu sei qual o produto que vai ser descontinuado, qual é o último ciclo de venda de cada produto. Aqui eu consigo saber também produtos que vai ser lançado no próximo ciclo, porque às vezes algo vai lançar no ciclo que vem e eu vou ter uma vantagem se eu comprar nesse ciclo, eu vou comprar com um preço bem bacana. Aqui nessa revista eu vou saber disso também. E aqui, gente, tem as imbatíveis. Aqui as imbatíveis, que todo consultor adora. O que que vem a ser as imbatíveis? As imbatíveis é aquele produto que está promocionado na revista, mas que aqui para o consultor ele ainda dá mais alguma vantagem. Então, é mega importante você ler essa revista aqui todinha, sem contar que aqui também tem os códigos das amostras para você comprar. Então, minha primeira dica é leia esse aqui todinho. Depois, a segunda dica, a revista. Leia a revista todinha, olhe, folheia ela todinha. Olhe todas as promoções e veja qual a promoção que tem a ver mais com o seu cliente. Qual é a que você vende mais? Como é que eu vou dizer assim? Uma hipótese, pode vir uma promoção de uma colônia que eu não vendo. Então, não vale a pena eu investir naquela. Eu posso até divulgar, falar dela para me tentar vender ela, para me tentar reverter essa situação de eu não vender ela. Mas em qual que eu vou focar mais? Na que eu vendo. Por exemplo, nessa revista aqui do ciclo, essa aqui é a 5, mas na do ciclo 4, que é essa aqui, na do ciclo 4, vai vir aquele kit mamãe e bebê, miniaturas. Então, o que eu estou fazendo? É uma coisa que quando vem promoção, eu vendo muito. Então, eu estou investindo, eu editei foto, fiz ela minha cara e estou publicando nas minhas redes sociais, no status de WhatsApp, lista de transmissão. Para mim, no dia que abre o pedido. Gente, é importantíssimo isso. Você foca numa promoção, você divulga, divulga, divulga. Vendeu tantos itens, mas aí chega o primeiro dia e você não coloca. Ah, vou colocar no segundo, vou colocar no terceiro. Quando você vai colocar, já está esgotado, não tem mais. Então, a vantagem de você fazer isso é que você vai divulgar com bastante antecedência e no dia de abertura do ciclo. Seis da manhã, você vai estar lá, passando o seu pedido para não perder venda. É assim que eu faço, gente. Eu faço minha promoção. Olha, não se tinha gente ali assim. Faço a minha promoção, faço minhas fotos, edito, divulgo e seis horas da manhã eu estou com o meu pedido prontinho, passando já para mim não perder a oportunidade de ficar de cara grande com o meu cliente. Vendi, vendi e não tenho produto para dar. E você, como eu falei, é que você vai ver em que pode investir. A segunda dica que eu dou é você ir no app consultoria Natura. É o app do consultor, modelo revista. Você vai lá e vai nos treinamentos. Ver todo o treinamento que está disponibilizado para você, principalmente o que abriu naquele ciclo. Gente, treinamento é primordial. Você tem que fazer os treinamentos para você saber falar com propriedade do produto que você vende. Como é que eu vou vender uma colônia dessa aqui? Ó, lançou essa colônia aqui. Você vai querer comprar? Ah, tá, mas aí o cliente vai querer saber da colônia, qual o caminho olfativo, vai querer uma demonstração do produto. Então, é primordial que você vá no app e você veja qual o caminho olfativo para você saber falar da colônia com propriedade. Se ela é floral ou moderado, se ela é um frutal. Você vai ter que saber falar alguma coisa para convencer o seu cliente que ela é boa. E acima de tudo, gente, perfume não venda sem demonstrar. Não venda só de falar. Eu tenho muito cliente que eu digo, ah, que perfume aconteceu com o Essencial Mirna. Eu falei, é maravilhoso, ele é muito bom, amei. Aí um monte de gente comprou, gente, vocês têm que, eu vou demonstrar. Não, eu confio no seu taco, você sabe o que diz. Mas assim, eu não vendo sem demonstrar. Não, eu vou demonstrar. Mas para todos que falaram o que queriam, eles realmente quiseram o produto. Aí como eu estava falando, você tem que ir lá no app, consultoria e olhar os treinamentos. Fazer todo o treinamento que tem lá. Tem muito treinamento, gente, que ele dá algum brinde para os primeiros consultores que fizerem. E se você deixar, ah, abriu o ciclo, o treinamento está lá, você não faz. Quando chegar o final que você for fazer, já não vai ganhar mais o brinde. Porque o brinde vai vir para os primeiros que fizeram. Porque tem a quantidade. Os primeiros 100 mil consultores que fizerem, ganham. Se a gente chegar lá por último, não vai ganhar. E treinamento, gente, a gente não tem que fazer treinamento só porque ganha alguma coisa. A gente tem que fazer o treinamento porque com o treinamento a gente ganha conhecimento. E conhecimento do que você vende é maravilhoso. Como a gente consegue vender algo que a gente não conhece? Outra coisa, gente, usa, se joga em usar a sua marca. Você é uma vitrine do que você vende. Aquilo que você vende, aquilo que você gosta, aquilo que é bom, tem que ser partilhado. Então, quando eu uso, eu vendo. E aquele produto que não é meu caminho olfativo, Assim, eu percebo que eu não vendo bem porque eu acho que eu falo do produto, Mas eu não boto entusiasmo como eu boto quando eu realmente gosto do produto. Então, use a marca que você vende. Que você vai ter mais autoridade, vai ter mais domínio de falar E provavelmente vai ter muito mais vendas. Você também tem que visitar a loja online. A loja online, você visita ela porque, às vezes, tem um produto que está na revista e está com preço cheio. E lá na loja online, você compra ele com um preço promocionado. Então, você vai ganhar mais, né? E, assim, eu costumo fazer o preço da online, eu faço no presencial. Tem consultor que não faz, tem consultor que pega pelo preço promocional e vende pelo preço cheio. Eu não faço porque, se está difícil para mim, está difícil para todo mundo. Por que não vai estar difícil para o meu cliente? Então, assim, eu até, eu vejo uma promoção lá e divulgo que está aquele preço. O cliente, ele compra ou se ele quiser, eu compro e ele pega comigo. Não tem problema. Então, é assim, só que é assim, a loja online, gente, tem que ser vista todo dia. Dia após dia, você tem que entrar lá. Porque, de um dia para o outro, muda promoção, muda cupom e você tem sempre que estar por dentro. Outra coisa, gente. Essa quinta dica que eu dou aqui. Eu vejo consultor muito dependente da líder e de gerente. Gente, vamos cortar o cordão umbilical. Lá no nosso app, está tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Eu não digo que a gente não precisa da líder e da gerente, não. Lógico que tem aqueles problemas que a gente não consegue resolver, que a gente tem que recorrer até ela. Mas, seja independente. Tem consultor que é a líder que passa os seus pedidos. Gente, basta entrar. Você não sabe fazer. Pede ajuda a ela uma vez. Veja como é que é. Para você ser independente. Porque, às vezes, surge uma promoção maravilhosa. Mas, até eu entrar em contato com a líder. Porque a líder tem um monte de consultores que ela atende. Até ela estar disponível para fazer aquele meu pedido, a promoção já era, já esgotou. Então, gente, corta o cordão umbilical. Se coloque para fazer. Peça ajuda de quem sabe, se você tem dificuldade. Que não é bicho de sete cabeças. Você vai aprender. Seja independente. Faça você mesmo. Só deixe para a líder fazer aquilo que compete a ela fazer. Quando a gente vai passar um pedido, que é nos eventos. Que tem que ser ela, então que seja ela. Mas, quando é você, não delegue para ela. Faça você mesmo. Que você vai conseguir. Você vai ver como é prazeroso. Você mesmo fazer seu pedido. Montar. Olhar. Na hora, lhe dar a opção. Se você quer mais alguma coisa. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Outra dica, gente. Essa aqui é a sexta e última dica. Que eu vou dar pra vocês. É pra vocês acompanhar o desempenho de vocês. Eu participo de grupos de WhatsApp. Que eu vejo vários consultores. Quando chega o final do ano. Botar assim. Ah, que eu não evoluí no plano de crescimento. Porque faltou tantos pontos. Mas, a líder não me falou. Gente, como assim a líder não me falou? Tá lá no app consultoria. Você entra lá. Vai no perfil. Rola pra baixo. Aliás, não precisa nem rolar pra baixo. Vai no seu perfil. De cara tem. Você tem tantos pontos. Falta tantos pontos pra você se tornar isso. Falta tantos pontos pra isso. Gente, acompanha seu plano de crescimento. O negócio é seu. Se você ganhar mais porcentagem. É pra você. Então, não dependa da líder pra isso. Não tem necessidade. Acompanha seu nível de crescimento. Quando... Então, outra coisa. Não deixa pra última hora. Vai colocando pedido. E vai olhando. E vai traçando metas. Eu quero ser ouro. Então, minha meta é ouro. Então, vai traçando metas. E... Também da campanha perfumada que tem. Lógico que é evidente. Eu não vou fazer a viagem. Mas meus 30 pontos eu conquistei. Então, eu acompanho. Porque, às vezes, pode ter até um erro. E computar errado. E eu... Ali, se eu estou acompanhando. Eu vou saber o que... Se tá certo ou não. Então, a minha última dica é essa, gente. Acompanha seu plano de crescimento. Seu nível de crescimento. Pra saber sua pontuação. Pra, na última hora, não dizer. Eu não evoluí porque a líder não me avisou. Então, é isso, gente. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Espero que essas dicas sejam valiosas pra você. Beijos. Fiquem com Deus. E boas vendas. Beijos. Beijos.